Povo bom da minha terra Releitor que se preze Tendo eu fé em você, você fé em mim É chegada a hora de unir nossas fezes Prometo ajudar o pobre, o valente e o mufinho A rapariga, o rico, o velho e o menino A classe trabalhadora e a minha pessoa Não jogue o seu voto fora Vote em mim nem que seja agora Pois eu sou comprometido com as reformas Nem que seja da piscina, da casa da minha sogra Povo bom da minha terra Povo besta e sofredor Povo que vive cansado de ser explorado sem nenhum pudor Supondo ser você Releitor que se preze Tendo eu fé em você, você fé em mim É chegada a hora de unir nossas fezes Prometo ajudar o pobre, o valente e o mufinho A rapariga, o rico, o velho e o menino A classe trabalhadora e a minha pessoa Não jogue o seu voto fora Vote em mim nem que seja agora Pois eu sou comprometido com as reformas Nem que seja da piscina, da casa da minha sogra Não jogue o seu voto fora 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 Quai, seu app de vídeos curtos